Essa aqui é a patinha de urso, são mudinhas que eu fiz através de estaca, ela enraiza muito fácil, é uma planta bem fácil de fazer muda, cultivada no sol pleno, faço a rega somente quando o substrato está bem seco, essa planta não gosta do substrato encharcado, reparem como as folhas dela são bem gordinhas e é uma planta de fácil cultivo, muito linda.